olá pessoal seja muito bem vindo claudemiro falando e nesse vídeo quero trazer para você uma dica muito importante é sobre o blogger blogspot você é sobre como remover essa tecnologia do blogger aqui fica aqui embaixo no rodapé ninguém gosta dela e você clica aqui na configuração e ela não que você não consegue remover até mesmo porque não tem é não tem a opção de excluir aqui né então vamos ao vídeo-aula antes de começar quero dizer para você se esse vídeo foi importante para você lhe ajudar escreva aí no canal deixe o seu like e o seu comentário seu comentário positivo ou negativo se o vídeo está ruim me fala para mim que eu preciso saber como você está analisando o meu canal ok então você vem aqui em editar html vem aqui né e para o widget atributo e aqui olha ele vai aparecer aqui nessa primeira linha aqui ó esse true aqui esse true aqui você vai substituir ele para false para false para false salvo 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 duas vezes para não não ter dúvida e agora você vem em layout em layout você procura que é procura por a ou você vem aqui no blog dá um atualizar atualiza aí você vai vir aqui e agora já tem a opção de excluir aí você clica em excluir excluir dá um atualizar e pronto está prontinho então é isso aí se o vídeo lhe ajudou mais uma vez eu peço não esqueça de deixar o seu like aí o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e tenha muito sucesso e aí e aí e aí